Futebol, pelas oitavas de final da Série D do Brasileiro, o Rezende entrou em campo para enfrentar o misto do Mato Grosso e venceu. Veja como foi o jogo. Era decisão, oitavas de final. A torcida encarou o Solforte para acompanhar o Rezende. Mas quem abriu o placar foi o misto, em cobrança de falta de Jailson. A bola bateu na barreira e enganou o goleiro Arthur. O Rezende usou a cabeça para chegar ao empate. Fui feliz de fazer o gol e falei, aqui quem manda é o Rezende. Melhor em campo, o Rezende criava mais e chegou a ter um gol anulado. Aí foi a vez do treinador Paulo Campos usar a cabeça. Ele colocou o Marcelo Regis no lugar de Muriel. E com cinco minutos em campo, de cabeça, ele virou para o Rezende. E no finzinho, esse chute de Felipe Blau fez a arquibancada prender a respiração. Mas ficou nisso. Rezende 2, misto 1. Vitória e vantagem do empate no jogo de volta. Nós tivemos muito mais chances do que o misto na segunda etapa, principalmente. Mas o resultado é um resultado importante. O misto é uma equipe tradicional, dificílima, fora de casa, conseguindo ótimos resultados na fase de classificação. E a gente vai com uma certa vantagem para Cuiabá, sabendo que é um jogo dificílimo lá. Rezende e misto voltam a se enfrentar no dia 8 de setembro, no estádio Presidente Dutra, em Cuiabá, no Mato Grosso.